Uma marca pessoal forte é um trunfo na era do online. Figuras públicas do panorama nacional e internacional souberam construir um branding pessoal de sucesso na mais popular e mediática rede social, o Facebook. O humorista Newton, 800 mil seguidores. O músico João Pedro Paes, 359 mil seguidores. O montenguista português João Garcia, 44 mil seguidores. O carismático presidente dos Estados Unidos Barack Obama, 44 milhões de seguidores. Todos temos uma marca. Aprenda a construir a sua. O meu livro ajuda-o a comunicar a marca pessoal com impacto. Ser percepcionado de valor para o mercado. Pensar em formas criativas de criar valor. Então, já pensou na sua marca pessoal? Aprenda a construir a sua marca pessoal.